Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Crash Bunny Cult Jogo aí clássico do Playstation 1 Nosso último vídeo então nós enfrentamos a fase Slippery Climb Que era um inferno E hoje nós vamos para Lights Out Ou seja, luzes apagadas, né? E vamos ver o que vai rolar Lights Out, carregado Tudo escuro Lol, eu tenho uma máscara que ilumina? Que da hora Quer dizer que eu não posso perder a máscara Se não eu fico no escuro Se eu ficar no escuro eu morro Tá aí, são só Várias salinhas Ih, meu Deus Eu tô com medo Ah, eu tenho que ir renovando a luz Tem que ser super rápido Vamos lá Todos pro chão, atenção Todos pro chão, atenção Chão, 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 chão Checkpoint E luz Você é luz É a magia e o luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Consegui Ah, eu detesto quando demora pra vir o bagulho Hum, Bibarel Sou o mesmo Ah Cai ali Olha que bobão que esse diosa é Olha que bobão Calada Não interessa o que você pensar Não interessa o que você faz Ah não Ah, eu tenho que esperar Mas eu fico sem luz Que nem São Paulo Lindo Não, São Paulo não tá sem luz ainda Tá só sem água Mas daqui a pouco vai ficar sem luz também Porque a vida é assim Como o tiranitar A vida é assim Como o tiranitar A vida é assim Amigo é fiel até o fim Morreu! O dia ou da noite Para sempre Um sonho, um sorriso, um abraço todinho pra mim Amigo é assim O amigo é assim Ai, meu cachorro latindo lá no fundo Para de latir, cachorro Watchdogs Cachorros Pega Olha os ratos borrachudos Filha da mãe Vambora Checkpoint Mas cadê a luz? Meu Deus, vai apagar isso aqui? Eu já tô até vendo Vai dar uma caca Meu Jesus Eu sou Maria Eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Meu Deus Lâminas Destruidoras Uuuh Ai não Não consegui Errei feio e rude Agora os ratinhos, né? Que mais parecem esquilos voadores Mas ok, né? Falei Que eu sou o pesadelo do pop Eu sei Que o samba representa o hip hop Falei E eu vou te pegar Essa é a galera do avião É a nova sensação Destinos do verão Será? Não Você vai sobreviver Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Pararatingbum Pararatingbum Eu vou Pra casa agora eu vou Calma Ah, mano Faltava um pouquinho Aí vem pedido de amizade no meio Eu não posso sentar agora, cara Tô gravando Eu quase consegui Esse jogo ruim Por um milímetro Mas os controles são bons, Gui Eu sei Mas é que Dá muita raiva, sabe? Essas network Ficam aí Matando o cara no jogo Só pro cara demorar mais Na gravação Tem muita coisa Pra gravar ainda hoje, hein? Hoje eu ainda quero Finalizar a gravação de Crash Mas vocês não vão ver O final hoje não, hein? Não, hoje não Não Sofia, não Acalme-se Tudo vai dar certo Que otimismo é esse, cara? Ai, meu Jesus Eu consegui Eu não acredito No escuro We are the champions My friends Cara, que milagre Na moral Na escuridão total Vamos agora para Jaws of Darkness Seriam as mandíbulas Da escuridão, né? Acho que é uma coisa assim Vamos lá Vamos ver o que isso aqui me reserva Ai, uma cobra Ai, adoro Ui, a louca Não, vai embora A cobra me matou Nem percebi, tá ligado? Ai, uma cobra Morreu três Ah, não Agora aranha, velho Ai, tu tá de sacanagem, né? É cobra É aranha Que inferno essa fase, velho Ah, nem seja Mas que fase ruim Vamos lá Agora tem fogo, né? Aranha cobre fogo Mas isso aqui é Pessoal está pegando as pegadinhas Do Domingão Do Faustão Ah, caí Caí Quebrou o braço Não quebrei não 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 quebra não Não vai não Não vai não Não vai não No hospital No mar e o filho No mineirão Menino vê Começa logo a pedir Me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Tá Tem que ser aqui Aqui e aqui Ah, velho Escorreguei Dedo ruim Vou trocar esse dedo Companheiros e companheiras Se você não tem dedo Vai ser presidente do Brasil Exato Ai, que tristeza Ah, cara Que delícia O mais mola Pelo amor de Deus O mais mola Meu por caridade O mais mola Pro ceguinho Pro menino Em toda esquina Tem gente só pedindo O mais mola Pro desempregado O mais molinha Pro preto Pobre doente O mais mola Pro que resta do Brasil Pro mendigo Pro indigente Calma aí Vai Vai de novo Agora pula de novo Agora pega a vida Vida, vida, vida Vida, ó Vida, vida, vida Me dou vida Triple vida Look no hands Dealing all this damage Because he can E eu vou sobreviver aqui Não, eu caí Mas que droga, Gui É o começo da fase Corta pra mim lá do fundo Estamos de volta, galera Eu não sei o que vai acontecer agora Ai, meu Deus Tô girando Eu tô girando Eu tô girando Socorro No outro Vai, gira de novo Gira de novo Isso Girar, girar, girafas Tô no girafas Girar, girar, girafas Meu Deus Mas isso aqui é um inferno Quantidade de coisas que podem me matar nessa fase Não é brinquedo não, hein É brinquedo não É brinquedo não Peguei um córtex ainda Isso é uma aranha? É uma aranha Tchau, aranha Tchau, guia Tchau, aranha Tchau, guia Tchau, aranha Tchau Chega Não Eu não quero Aranha rebelde Calma aí Aqui Aqui Meu Jesus Não falará o nome do senhor em vão Tá bom Desculpa Ai Meu Deus Eu só queria uma vidinha Porque senão eu tô ferrado, né? Não sei se você tá ligado Mas aqui O barato vai ser louco Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Eu tô vivo ainda Tô vivo ainda Calma Meu Deus Esse jogo me deixa numa pressão Ai, minha cirrose Morri Jogo ruim Corta pra mim daí Voltamos Aí, galera Estamos de volta aí para Tentar mais uma vez, né? Temos aí mais um checkpoint E agora eu tô com um número de vidas razoável Caso aconteça o pior, né? E eu morra mais vezes Mas vamos tentar não morrer Que esse é o plano, né? Tipo assim, não morrer Esse é o plano Melhor propaganda Toma isso Ferrou Eu pego o foguinho aqui Eu agarro aqui Eu pego o chumeço Zico Um mito Calada Peguei o segundo E vamos lá Arma Vai dar tudo certo É, checkpoint Beleza O checkpoint E se eu conseguir agir bem Save state também, né? Ei, cachorro latindo Desgasta Sou mesmo Estou latindo, cara Latindo Não preciso explicar para as pessoas Ai, meu Deus Espera aqui Isso Vamos de novo Latindo Aquele cantor que é um cachorro Latindo Começou o verão Nossa Meu Deus Espera Agora vai E vem E vai E vai lá Que vem Oi, amor Estou te ligando De um orelhão Fora a maior confusão Vamos salvar Este jogo aqui Yes Vamos dar um override Ok Jones of darkness From darkness to darkness Você não pode vencer a luz Vamos lá Vamos nessa gurizada demo via Let's go Consegui Venci Essa fase Valeu Faluz Caixas Ah, não, cara Para de me machucar Meu Deus Um monte de caixa Tá ligado Chega Olha que bullying Que bullying A gente vai ficar aqui até quando? 44 caixas Tipo, só para dizer Você esqueceu Seu otário Me desculpa Seus lixos Vamos agora para Castle Machinery O maquinário do castelo Vamos ver que fase que é essa, hein É, seria só ir para lá, né Mas não vai Que pena Porque ontem eu vou pular para lá direto É para cair aqui mesmo, tá Não fui eu que fui burro Foi burro sim Lixo, lixo, lixo É, sou um lixo Que bom Agora deu? Tá bom Lixo, lixo, lixo Oi, maquinários Hum, esses daqui não dá para girar não, hein Esses daqui não dá para girar não Não Esses daí não Esses daí matam o cara, velho Ah, nem, velho Esse monte de degrau flutuando, tá ligado? Ah, engraçado Você é gordo Que bom, cara Que bom André Marques Que fez o Mocotó Tem que tomar cuidado com o fogo Uh Ê, uma máscara mais Vai, Gui Vai, monstro Desvia do fogo, monstro Cuidado com o fogo, monstro Cuidado com as máquinas, monstro Cuidado com tudo, monstro Tudo que quer te matar nessa fase Checkpoint Essa música é muito no ar É muito no céu também Hrr, darkness Hrr, darkness Uh Mas que pula, bruxão Nós somos naniquinhos Mas damos altos pulos Aqui Ai, não sou tão burro assim, não Sou só um pouquinho burro, tá? Ih Deu beijo na morte E sobrevivi Hoje estou tão sedento Cala a boca Tá bom Desculpe Desculpe Ih Ha Vida Vamos cair Como é grande essa fase, meu amigo Meu amigo Meu irmão Paz 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 na nossa igreja Paz na terra Em toda parte Que assim seja Nossa, eu tenho estudado No colégio católico Me ajuda muito nessas musiquinhas, né? É, nós tínhamos que cantar sempre Era, ó, um lixo Vamos pegar o checkpoint aqui Não, catolicismo, tá? As músicas Que eu tinha que cantar Era um lixo Ah, vamos descer aqui Até porque nenhuma religião é lixo, né? Desde que você seja feliz praticando ela Tem bastante vida aqui, né? É, peguei duas Tá mais do que bom Tá ruim, mas tá bom Mas tá bom, mas tá ruim Tô achando essa fasezinha Tranquila Tranquilo No mamilo Suave Nela nave De boa Na lagoa O que vocês estão querendo fazer? Ah, tá aqui Demorou, hein? Arerê O lobby, lobby, lobby Com você Êêê Arerê Aí Meu Deus Eu sou MC Ferrou E eu sou MC Deu mal Tamo quase lá, monstro Consegui Ihuuu Essa foi um ace in the hole, cara Essa fase aí Perfeito Peguei muitas vidas E ele vai me agora me acusar das caixas, né? Ó, ó Cara, isso é muito bullying Isso é muito errado Não gosto mais de você E assim E assim encerramos as fases preliminares No nosso próximo vídeo O final do game Continua No próximo episódio Tchau 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 Tchau